É isso que me vem, que tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é fora É isso que me vem, que tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre É isso que me vem, que tira a minha vontade de pegar outra lá fora É isso que me vem.